E se eu colasse o que parti Gritasse que ainda penso em ti Será que tu ouvias? Agora és só tu Há três dias que foste embora A broa de sapato a dar Será que não devia? Mas és só mesmo tu Mesmo que eu não mostre Há dias passo mal Já nada está igual Sem ti Agora és só tu Pois eu não te vou Esquecer assim Já percebi Agora és só tu Pois eu não te vou Deixa assim Eu já escolhi Agora és só tu Agora és só tu Agora és só tu Essa tatuagem que mais diz Aquela mensagem que não sai Faltam-me as palavras Para chegar a ti Eu aqui e estou aí Olhando mesmo o céu Mas tu Mas tu levaste estrelas Mas tu levaste estrelas contigo Mesmo que eu não sei Mesmo que eu não me mostre Mesmo que eu não me mostre Mesmo que eu não me mostre Eu já percebi Já percebi Já percebi Agora és só tu Pois eu não te vou Deixar assim Eu já escolhi Agora és só tu Tchau, tchau